É, meus amigos, não tem muito jeito. Tempo chega pra todo mundo e aquele que era impiedoso no passado já não é mais tão ruthless hoje em dia. Na luta co-principal do Fight Night de ontem à noite, não é nem que Rob Lawler foi derrotado por Neil Magny. Até porque aí não tem vergonha alguma. Magny é um dos lutadores mais subestimados que a categoria até 77kg já viu. Ele, por exemplo, tá a duas vitórias de igualar o recorde histórico estabelecido por Jorge Sampierre, que venceu 19 vezes nela. Magny nunca chegou muito perto do título, é verdade, mas também já passou por Carlos Condit, Kelvin Gastlon, Johnny Hendrix, entre outros figurões. O lance é que Lawler simplesmente não viu a cor da bola contra o 14º do ranking. Foi totalmente amassado, com direito a 121 golpes absorvidos, 17 aterrissados e 4 quedas a zero contra. A discrepância foi tanta que a impressão deixada é que não eram lutadores do mesmo nível, pertencentes à mesma casta. Isso deixa bem claro que prestes a completar 39 anos com quilometragem tão alta e vindo de 4 derrotas consecutivas, os melhores dias de Rob Lawler no MMA já passaram. Não que ele vá se aposentar na próxima rodada ou coisa do tipo, mas como competidor top de linha já foi. Como o UFC não tem muito a prática de demitir ex-campeões, até por toda a exposição que esses tiveram ao longo dos anos, é seguro dizer que vão precisar pinçar adversários em momentos compatíveis, ou seja, entra naquele circuito de despedida com Diego Sanches, Demi Amaya, Carlos Condit, etc. Porque contra tops vai servir de escada. No final das contas, Lawler teve uma das carreiras mais belas e ricas que o esporte já viu. O cara atravessou gerações e foi muito vitorioso. Com base no taekwondo e no karatê, com 16 anos ele passou a ser treinado e mentorado pelo lendário Pat Miletich, o primeiro campeão até 77kg do Ultimate. Lawler estreou no UFC em 2002 com apenas 20 anos e até voltar para o UFC em 2013 foi marcado pela inconsistência. Lembro muito bem que ele era visto como um nocauteador visceral, dono de uma esquerda poderosíssima, mas também muito limitado na luta agarrada. Teve um período ali na carreira que ele pegou um striker atrás do outro, que foi quando ele desempenhou melhor, chegou a ser campeão dos médios do Elite XC. Mas quando encontrou grapplers como Ronaldo Jacaré, Tim Kennedy, Renato Babalu, Jake Shields e Evan Turner foi embrulhado para presente. Em 2013, depois do UFC comprar o Strike Force, ele estava com 5 derrotas nas 8 lutas anteriores e chegava apenas para encorpar o elenco e fazer uma ou outra briga boa. Foi aí que aconteceu o pulo do gato. Ele não deixou passar novamente a chance de estar no maior evento do mundo. Lawler mudou de categoria, baixou de 84 para 77 quilos, como peso médio ele ficava às vezes em desvantagem física e não era tão atlético e trabalhou incansavelmente na defesa de quedas e de finalizações. Ele venceria 8 das 9 lutas seguintes, passaria a levantar rápido quando era quedado e vestiria o cinturão da categoria. Curiosamente, o Lawler nunca mais foi finalizado, de 2013 para cá, tirando aquele lance lá com o Ben Askren, que o Ravizinho achou que ele estava apagado naquele Bulldog Choke e, na verdade, ele não estava. O cara também ficou muito marcado pela resiliência na luta contra o Rory McDonald, por exemplo, no momento, já que os caras estavam mortos, enterrados, extenuados fisicamente, ele quis mais do que o canadense e levou pura e simplesmente na força de vontade. Tudo mudaria depois do nocaute sofrido para Tyron Woodley em 2016. Depois disso, nunca mais vimos uma grande atuação dele. Enfim, é um futuro membro do Hall da Fama, uma lenda do esporte que acabou superado pelo Pai Tempo, como todos nós seremos. Quanto ao Magnífico, essa é a terceira vitória do cara só em 2020, ou seja, está merecendo avançar no ranking. E aí eu tenho três opções para ele, Vicente Luke, top 10, Michael Chiesa, top 8 e Stephen Wonderboy Thompson, top 6. Todos disponíveis. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre Neil Magny e Rob Lawler? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. O último vídeo foi sobre Patrício Pitbull, a aposta de 1 milhão de dólares que ele fez com o Dana White. Para conferir, é só clicar no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.